Salve, salve meus queridos, pra você que não me conhece, meu nome é William Peixoto, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Família, primeiramente, não reparem o de regata, porque tá um calor infernal aqui em São Paulo, mano, e eu odeio o calor. Mas, estou aqui firme e forte pra gravar esse vídeo pra vocês, que hoje eu vou falar de três atletas que não estão muito na mídia, mas eu tenho certeza que vai fazer barulho aí no Mister Olimpia. Os três, né, estão classificados por Mister Olimpia. O primeiro vocês estão vendo aqui, já que é o Matheus Menegati, né, ele fez um barulho aí um pouquinho, um pouco tempo atrás, porque ganhou os campeonatos, apresentou o físico top, mas depois sumiu um pouco da mídia. E eu quero trazer esses nomes pra vocês aí, pra gente ficar atento a esses três. E eu vou deixar o terceiro pro final, que vocês vão ver que moleque do caramba, mano, pra não falar um palavrão aqui. Moleque com vinte e poucos anos, com a genética incrível, eu tenho certeza que se os árbitros olhar e comparar ele com algum outro atleta lá do Mister Olimpia, ele tem tudo pra estar ali entre os dez primeiros ali do Mister Olimpia, certo? Então, bora pro vídeo. Primeiramente também eu quero que você aí, que é novo aqui no canal, muito importante, você se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a gente. Você deixar o seu like e um comentário, pode ser em qualquer comentário, família. Isso aí ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Eu que tô aqui batalhando todos os dias pra crescer o canal. Isso daí que vocês fazem, deixando um like e um comentário, ajuda demais o YouTube a entender que os meus vídeos é bom e ele entregar pra mais e mais pessoas, certo? Então, eu conto com a ajuda de vocês aí pra deixar o like e o seu comentário positivo. Também aqui na descrição vai estar o link do meu Instagram pra vocês irem lá, me seguir, acompanhar minha rotina, onde eu posto vídeos todos os dias praticamente lá sobre treino, dieta, tem tudo. Então, recado dado, bora pro vídeo. O primeiro que eu quero trazer aqui pra vocês é o Milhão Matheus Menegatti. Pra quem acompanha aqui o canal, eu postei um vídeo aí há um tempo atrás falando dele quando ele ganhou esse título aqui, que foi o campeonato lá em Campinas, onde ele conseguiu a vaga pro Mr. Olimpia, né? E apresentou um físico extremamente, mano, estético, denso, cheio. A condição veio daquele jeito, mas ainda dá pra melhorar um pouquinho nessa condição pro Mr. Olimpia. E ele acabou ganhando a sua vaga aí pro Mr. Olimpia nesse campeonato, certo? Ele tinha disputado uma semana antes um campeonato com o Zancanelli, é um campeonato fora do Brasil. Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui do campeonato que ele disputou junto com o Zancanelli. E acreditem, família, foi o pró-debute dele. Ele competiu com o Zancanelli nesse campeonato aqui, ó, no Texas Pro. Ó o físico que ele já apresentou. E ele ficou em segundo lugar, mano. O Zancanelli pegou a vaga pro Mr. Olimpia e ele ficou em segundo lugar no Texas Pro. Uma semana depois ele subiu aqui no campeonato de Campinas e apresentou esse físico. Mano, as pernas muito cheias, uma linha clássica, muito bonita. E esse cara aqui eu tinha falado no vídeo que eu fiz dele há um tempo atrás, que eu acho que ele tem potencial aí com o tempo, porque ele começou agora a carreira profissional dele, né? Se tornou pró há pouco tempo. Ele, com o tempo e investimento, eu tenho certeza que ele vai brigar na cabeça dos tops aí do Mr. Olimpia. Porque, mano, a genética dele é muito boa. Ele tem uma linha clássica muito top. E, mano, é até difícil de falar, porque o cara é embaçado. O que você acha? Você não vê um defeito no físico dele aqui. É só pontos que, com o tempo, ele vai melhorar, mano. A perna dele é foda, abdômen foda, tem um vácuo extremamente agressivo. Então, é questão de tempo pra ele estar brigando entre os tops primeiros lá do Mr. Olimpia. O que você acha, família? E aí ele tá em plena preparação, né? Pro Mr. Olimpia, que vai ser aqui algumas semaninhas. Menos de duas semanas aí. Ele postou algumas fotos aqui. Porque ele tem até um canal no YouTube, onde é um cara que tá produzindo bastante conteúdo. Inclusive, eu indico vocês ir lá assistirem o vídeo no canal dele. Certo? Esse aqui é o irmão dele. Ó, a genética. Genética de família, né, mano? Genética boa. Todo mundo tem genética boa. Até deixei o like aqui. Então, ele vem trazendo aí melhorias no físico dele. Claro que agora vocês vão ver uma fase onde o atleta tá depletado. Não tá cheio, né? Porque eles têm que bater peso e tudo mais. Mas mesmo assim, dá pra gente ver que condição o bicho tá trazendo. E ele é daqueles caras que se você for ver ele de camiseta, você não dá nada. Mas se o cara, quando arma a pose, mano, ele se transforma. Se transforma completamente. Isso aí não é eu que tô falando. Tem até vídeos no canal do Renato Cariani, onde eles analisam o shape dele e fala exatamente isso. Mas a gente aqui, ó, nas fotos que a gente vê do Instagram, dá pra ver a densidade que esse moleque tem, mano. E isso sendo muito novo, mano, né? Ó, então, Matheus Menegate é o primeiro nome aí que eu quero que a gente fique ligado nesse cara aqui. Tenho certeza que se ele for comparado com algum atleta aí do primeiro call-out do Mister Olímpia, vai dar trabalho. Certo? O segundo aqui também eu já fiz vídeo falando sobre ele. Mas vale a gente ressaltar aqui pra lembrar dele, que é o Josema Bispo, né, mano? Esse, é... José Manuel é o Josema. O pessoal chama ele de Josema. Esse moleque aqui também é muito novo. E família, o engraçado que é os caras com menos de 30 anos de idade, mano. E com a genética absurda. Uma densidade muscular que você fala assim, porra, só se o cara tivesse anos de treino. Olha isso aqui, ó. Postado há sete dias atrás. O cara já tá denso que só o caramba. A musculatura explodindo, pele muito fina, seco pra caramba. E o Josema, mano, é um dos caras aí que também, que tem uma genética privilegiada. E o que mais chama atenção nele é a qualidade que ele traz na parte de trás do físico, né, mano? Costas muito bem detalhada. Esqueci o nome do músculo aqui agora, família. A dorsal, né, vindo de baixo aqui, ó. Vindo de baixo. Então, é um cara que, mano, realmente completo. Posterior de coxa, muito marcado. Glúteo, fibrando ao extremo. Esse é outro nome que a gente tem que ficar ligado. Porque, família, a gente fica só falando de Ramon, de Siban, só fica falando desses tops aí, top 1, top 2. Mas a gente esquece que tem muitos outros caras que trabalham tão duro quanto e tem uma genética lascada. O que esses caras, na minha opinião, eu acho que tem que fazer pra melhorar ainda mais a visibilidade dele? Aumentar a mídia, né, mano? Ó, tem 301 mil aqui. O Matheus tem menos de 100 mil. Então, eles têm que trabalhar a mídia social dele pra eles serem vistos e serem lembrados no Mr. Olympia, né? Diferente de Ramon, de Wesley Vissers, de Siban, que eles já têm uma mídia muito grande. E, consequentemente, eles já vão pro Mr. Olympia muito forte, certo? E aqui, mano, é o que eu falo. Genética nesse esporte fala muito. Ó, dois dias atrás, olha a qualidade de pele que esse Manos tá trazendo. Parece que a pele é um papel, né? Dá até agonia, ó. Músculo pra tudo e qualquer lado aqui, mano. Satório muito aparente. O vaso lateral, o vaso medial. Tudo muito bem detalhado. Condição é uma característica do Josema que ele sempre leva pros campeonatos dele. E é um moleque também pra gente ficar de olho. Também tá qualificado aí, vai disputar o Mr. Olympia desse ano. Certo? Família, agora eu quero deixar um recadinho pra você que utiliza suplementação. Eu indico aqui, ó, a Muscle Boss, né? Que é a patrocinadora aqui do canal. Suplementos que eu utilizo. Tem uma fotinha minha aqui lá com os suplementos. Suplementos que eu utilizo. E tô gostando demais, mano. Inclusive esse Whey aqui é do sabor Whey's Kick. É top demais. Tem esse aqui de sabor de cappuccino, mas o meu preferido é esse aqui, ó. Whey's Kick. Você mistura na água, qualquer coisa que você quiser misturar, ele fica muito top. E vocês utilizando o cupom WILLIAM10, vocês têm 10% de desconto em todo o site. Certo? Esse Whey aqui, ó, é 31 gramas de proteína por dose. Né? Pouco. Muitas pessoas compram Whey aí de 900 gramas, que é o mesmo peso desse aqui, só que tem 21 gramas de proteína por dose. E a dose é dois scoops, né? Dos Whey's aí da concorrência. Esse aqui com apenas um scoop você tem 31 gramas. Ou seja, o custo-benefício desse Whey aqui é muito melhor. Então, você que é aqui no canal, utilizando o meu cupom WILLIAM10, lá na Moção Boss, também o link vai estar aqui na descrição, vocês têm 10% de desconto. E aí, é uma forma de vocês também me ajudar, utilizando o meu cupom, que vai sinalizar para a empresa que vocês acompanham o meu trabalho. Isso aí me ajuda demais. Certo? Dado um recadinho aqui da Moção Boss, vamos falar aqui do último cara aqui, que é esse aqui, ó. O Gabriel Gonçalves Pereira, mano. O Gabriel GGP, né? É um atleta aí que não tem patrocínio de suplemento, ele só é patrocinado pela MIT, né? Ainda não tá com uma visibilidade muito grande, ó. Tá com 24 mil, mas é um moleque novo e olha esse shape, mano. Há quatro dias atrás. O moleque, ele tem, acho que 22 anos, esse moleque aqui, mano. Olha as pernas desse maluco, cintura muito amarrada, peitoral fibrano. Então, mano, condição. Há quatro dias atrás já tá extremo. É um cara que consegue pousar com as pernas fechadas e mesmo assim fica muito bom, né? Tem toda uma linha clássica, mas ele mesmo já disse que ele não vai segurar o físico dele. Ele é um cara que, em pouco tempo, vai migrar aí pra categoria Open, porque vai ser difícil pra ele bater peso pela altura e pela quantidade de massa muscular que ele tem, né, mano? Se ele for bater o peso da categoria Classic Physique, pela altura dele, ele vai ter que perder muita massa magra aqui pra se enquadrar na categoria. Mas, por enquanto, ele tá conseguindo bater o peso, então ele ainda compete aí na Classic Physique. Mas o que vocês acham desse maluco, mano? Com 22 anos, 23 no máximo, eu acho que ele tem. Olha a genética desse maluco. Olha o tamanho das pernas, cintura, peitoral. Mano, os braços. Não tem um ponto fraco pra gente falar assim que esse cara precisa melhorar. Glúteo muito marcando, muito grande. Posterior caído, panturrilha. Então, mano, é um físico completo. Muito top ao vácuo. Mano, não tem o que falar desse moleque. Ele é um que, se tivesse peso pra se manter na Classic Physique, com certeza iria, em pouco tempo, tá brigando aí nos tops um do Mister Olympia, certo? O que você acha? Esse cara aqui, mano, é embaçado. Moleque novo com a genética absurda. Os três que eu mostrei aqui, mano, tanto o Gabriel, quanto o José, o Josema, quanto o Matheus Menegate, é genética de outro mundo, né, família? Os moleques nasceram pro esporte mesmo. Então, família, esses foram os três atletas que eu queria mostrar pra vocês e quero deixar um último recado aqui pra vocês, que é sobre a Blank, a farmácia que toma conta aí dos meus produtos da minha preparação, né? A Blank, que trabalha com recurso ergogênico, tem uma linha repleta aí de produtos que vai te ajudar aí a você atingir o seu patamar. Lembrando, qualquer utilização de qualquer produto que você for utilizar, você tem que passar com o médico, tem que fazer os seus exames, porque é de suma importância você controlar a sua saúde. E também, pra controlar a saúde, você se for tomar alguma coisa, tem que tomar alguma coisa de qualidade. E eu indico a Blank, certo? Que também, você utilizando o nosso link da Blank, que vai estar aqui na descrição, vocês têm 15% de desconto em toda a tabela lá de produtos deles, certo? E é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Três atletas aí com uma genética incrível. Porque eu tenho certeza que só é questão de tempo pra esses caras tá brigando aí nos tops do Mr. Olimpo. O que você acha? Deixe seu comentário aqui. Fiquem ligados no canal, que logo mais eu trago mais vídeos e mais atualização aí dos atletas que estão indo pro Mr. Olimpo 2024, certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!